Olha esse meu marco, eu tenho uma coisa pra lhe dizer viu, tem um frutinho seu aqui dentro Como é rapariga? Um frutinho seu aqui dentro Não, esse fruto aí não é meu não Eu vou ser mamãe Ei desgraça, e agora, essa porra aí não é minha não E se for, eu vou embora, essa rapariga deve estar me traindo É que tu é desgraça, ainda é meu não, tu é doida Maria Eu fiz com o dedo foi E eu sei lá rapariga, eu vou é comprar o pão, daqui a pouco eu chego aí Se eu demorar, é porque a padaria tá cheia Vem cá mulher, cadê minha mochila? A mochila? É Tá lá embaixo Eu vou botar mesmo o nome que o teu nele O problema é seu Ele é assim bruto, mas acho que ele gostou de ter um filho É Estamos aqui ao vivo na casa do moleque mais estourado do Brasil Esvalmar Júnior MC Júnior Oi? MC Júnior, falou MC Júnior, aqui no bairro de Cajazeira E aí moleque, como tá lidando com a fama? A fama é uma coisa que eu gosto, né, que eu sempre saio com isso Tá ligado? Mas só quem é Agora vem cá Você começou desde pequena cantar ou depois que cresceu? Eu comecei depois que eu soube de umas paradas de meu pai Aí eu me inspiro nele pra cantar as músicas Ah, então seu pai é seu grande incentivador e te ajuda muito A verdade é que eu odeio esse cara, velho Bota a polêmica aí dele Essa câmera aqui Odeia seu pai por quê? Eu odeio esse cara até que ele me abandonou Porque eu era jovem, nem tinha nascido ainda Espera aí, bota a música triste aí, bota a música triste Vai, continua aí, moleque Eu era jovem, nem tinha nascido, minha mãe que me criou Agora, uma puta sacanagem que ele fez, né, com você, né Abandonar assim, você assim Não sabia que você não era um garoto de ouro desses Famoso agora, o Brasil todo Posso apresentar um pouco da minha música? Ah, isso que eu ia pedir pra você Mostra uma música de trabalho aí, que a galera toda já conhece já aí Tá na boca do povo, é sucesso negão Tá na boca do povo, vai de cá, pode Vai de cá, de cá É isso aí, meu pai, se você estiver assistindo aí Eu te boto na cadeia, moço Aí, ó, agora estamos aqui com a palavra dele O garoto O garoto que ninguém conhece Que agora está um fenômeno aí na internet O quê? O quê, Salviano? Diga aí Hã? Hã? Esvalmar Júnior? Esvalmar Júnior é o nome do garoto MC Júnior, por favor, eu te boto na cadeia Ei, olha, agora bota uma polêmica Ele não gosta de ser chamado de Esvalmar Júnior Porque é o nome do traste do pai dele Então, fica aqui com o MC Júnior Olha lá, o microfone é seu, moleque Não, pô, pode cantar você mesmo Tá na boca do... Peraí, peraí, deixa eu passar, deixa eu passar Esse é o menino É o menino que dá o covão Olha só Cusou da porra, véi Gostou do caralho Vem Piracate De porra Essa era o bicho Piruleta Cusou, gostou Cusou Do caralho Pô, tá bem Cusou da porra, véi Amando Gostou do caralho Piracate, porra Cusou da porra Cusou da porra Cusou da porra Tchau Cusou, tchau Tchau Ó de casa! Juninho! Opa! Cadê esse? Aqui moço! O que deu para arrumar aqui para você? Cadê a bênção do teu pai? Bênção? Vamos pôr só um bocadinho aqui Oxe, o irmão! Eu não tenho pai não Eu fiquei maluco Tu tem pai, sou eu, rapaz Como é teu nome? Júnior Como é teu nome todo, abestado? MC Júnior Não, teu nome é esse, abestado Como é que está teu nome na identidade? Esvama Júnior Esvama, pai! Ei, diabo! Oxe, cadê a bênção do teu pai, minha? Que desgrama de bênção Tu troca teu pai bem, viu? Tu me mandou de 18 anos Não, meu filho, é porque teu pai estava perdido Ó, comecei assim o dia Eu falei Ó, Maranhada Eu vou ali Comprar o pão Ó o pão aqui Vou ali e comprar o pão Cheguei Tá ligado ali a praça da 2? Aí tinha um baitula Que do nada subiu na árvore O baitula O baitula ficou me chamando de viado E teu pai não é viado, Júnior Teu pai não é viado, não Ele ficou Eu fiquei retado Aí ele foi arrumar alguma desgraça na minha cabeça Que eu perdi a memória Sentei na praça e fiquei um ano Um ano Sem memória Oxe, onde é que eu tô? Oxe, eu tô perdido Onde é que eu tô? É desgraça Eu vou sentar ali pra refrescar mesmo Fácil 4 5 8 10 4 13 19 lows 18 19 20 20 Você ficou de 18 horas sumindo, sai logo daqui, ué! O pão de uniu! O pão de uniu! Vai se embora! Descomulgado! 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 Você falou que era do teu pai? Descomulgado! Parou de beber o caralho que você parou! Descomulgado! Que parou de beber? Foi a puta que lhe pariu! Olha, moço, ele bota da cadeira! Descomulgado! Eu ainda tenho uma monta de horário! Descomulgado! 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 Eu vou beber mesmo! Eu não lhe... Ele... Ele tá levando demais da, moço? Você prova! Você tá levando demais da, moço! Eu vou me pagar, moleque! Vai me pagar porra! Pronto... Vou ficar ali dentro De boa Vê se não pode, viu? Viu, ué? Pra mim não, né? É XSS, XSS Você não vai parar, né? Oxi, calma, hein, rapaz Por quê, velho? Eu vou ali e volto pegar o dinheiro Não, meu irmão Se um dia você fala isso e não volta, velho Eu vou não fazer Vai ser só hoje, velho Vai ser só hoje que você vai sair Eu vou pegar o dinheiro e levar o meu filho Beleza Não, agora eu me perdi, viu? O pai dele voltou e tomou só Xeninho Era você mesmo que eu tava esperando Diga o que você quer agora Saber que você ia voltar Me perdoa aí, meu filho Perdoa? Por que eu falei isso? Eu sou seu pai Eu tava brincando, né? Tu não acho como o Godro não Cadê a vez o teu pai? Que porra de... Cadê tua mãe? Saiu É, tem chutinha, viu? Tão pitãozinho Tá na mora, não é? Tá E desgasta Eu fiz minha chance Não vai ter nada disso não Eu e você mesmo Eu e você Você não disse que tinha parado de beber? Eu bebelo? Você... Você prova? Você prova? Ainda é eu não, filho Ainda é você Ainda é você Ainda é eu não Ainda não é eu não Ainda é você sim Tu tá me espionando, meu filho Tu vai... Que... Que espionando tava passando ali E você tira a foto Do Poli Barney? Tu tá me espionando, meu filho Aqui é pra você subir Vocês vão armar junto Tu vai me dar dinheiro? Eu não gosto que ninguém me chame assim, macho Tu dá essa sorte, viz Como eu dei sorte? Pra você subir daqui Eu vou te dar até um negócio aqui, ó É dinheiro Eu quero mesmo Vê Meu filho Deu dinheiro pro seu pai Seu pai tá necessitado É quanto Tudo isso, meu filho Você não... Me arrepia, hein? Tudo, velho Você não muda mesmo, né, macho? Como? Minha mãe... Um dia desse eu tava falando de você Rapaz, isso é tudo que eu nasci uso por dinheiro, velho Mil reais é pouco Eu vou te dar um cheque aqui Pra você montar um estabelecimento E viver disso aí Pra você se picar daqui Não venha mais aqui Eu vou montar um bar Brincadeira Você é quem sabe Se sai logo vai... Agora eu tô armando Obrigado, meu filho Viu? Obrigado Herégio Seu Herégio Seu Herégio Descomungado da desgraça Herégio pro caralho O que é isso? De novo, velho Eu não sei, velho De novo, vai todo dia, velho Porra, velho Vem pagar mais conta aqui O que é isso aqui, velho? Pode ser cada vez na ilha, cê sabe, né? Aqui não paga nem metade, não sei ideia Pô, bacana Mil reais é pouca? Mil reais é pouca aqui Ô, Mariano, bota a dor de família aí Eu não vou botar dor de família pra você não, já acabou já Eu já acabo com você no meio do mar, meu irmão Mas você paga aí, né? Não vai pra você não, velho Então eu vou ver que vai ter ele na mão do meu filho Meu filho é famoso, Mariano Meu filho é famoso, Mariano Morou no sofá O pai igual O pai igual foda-se da porra Pera aí A desgraça O cara se mexendo toda hora, velho Pera aí, velho, o cara se mexendo toda hora, velho Pera aí, velho, o cara se mexendo toda hora, velho Pera aí, velho, o cara se mexendo toda hora, velho Pera aí, velho, não pode ficar impossível com o Léo, né? Ele vai lá e botou a caipora Ele vai lá e bota uma passaré A subiante, a subiante com a peitão Ei, tu não xinga teu pai não, eu sou esse comungado da desgraça Eu tô lançando nem a mulher teu cara Eu vou patir tua cara no meio Aqui não vai querer do moleque não Aqui é homem, viu viado Eu nem arrepio com tua cara Parei de beber desgraça nenhuma Vou tomar uma ontem, não tem dinheiro aí não Amarelo se jogou pelo chão